O filho não se dá bem com a sua mãe, já pode ser de outras vidas. Geralmente as mães se perguntam por que isso. Por que um filho não vai dar bem com uma mãe que fez tudo pelo filho e o filho não dá valor. É essa a questão, né, de uma relação com o filho e pode ser algo de outra existência. Sim. Olha, pode ser que sim. É uma pergunta muito difícil de responder, porque se eu falar que sim, ela vai falar assim, ah, tá bom, é de outra existência, ah, eu vou ficar aguentando a má educação do meu filho, né? E de repente assim, pode ser que sim, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja uma expressão dele, a individualidade dele, porque assim, tem relações que só quem convive é que sabe, né? Sim, sim. Então é muito difícil a gente entrar, porque muitas vezes a mãe fala assim, eu fiz de tudo por você, mas ela fez tudo que ela quis. Mas será que era o que o filho precisava receber? Aí eu tô sendo muito dura com ela também, porque eu tenho certeza que ela fez tudo por amor ao filho dela, né? O que eu acho é que de repente aí nessa relação, ela poderia uma conversa de coração pra coração, né? Sentar com o filho e se despir do papel de mãe, né? No sentido de mãe como autoridade, mas de mãe como ser acolhedor, né? Daquela criatura e tentar entender o porquê que você... Olha, me veio agora, tá vendo? A espiritualidade sempre salva, né? Jesus, quando Paulo perseguia, Jesus não virou pra ele e disse assim, se colocou humildemente, disse assim, por que me persegues? Às vezes é isso que ela precisa perguntar pro filho. Por que você me revida dessa forma? Se eu só te entrego amor? O que que tá acontecendo? Porque o Cristo, ele só entregou amor. E Paulo perseguia. E ele vira e fala, por que me persegues? E às vezes até adequar a expectativa, né? Porque muitas vezes a gente faz algo por amor e o outro não tá no seu momento de retribuir o que a gente espera e acha que deveria, que mereceria, né? Exato, exato. Mas, porque assim, se eu falo pra ela, é uma relação de outras vidas? Pode ser? Pode. Muitas vezes, eles precisam construir esse laço de amor e eles estão tendo essa oportunidade nesse desafio. Então, pra isso, mesmo que eu fale que sim, é necessário quebrar o muro. É necessário se abrir e se entregar de forma sem defesa, né? Sendo ou não, o amor tem que estar ali. Tem que estar ali, né? Sendo ou não, exatamente. Tem que quebrar essa barreira. Legal esse corte, né? Coloca sua opinião aqui nos comentários ou marque um amigo. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá aqui na descrição ou você pode pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.